Neste vídeo, nós queremos calcular 1 meio menos 1 terço. E, para isso, vai ser útil visualizar esta fração através de um diagrama. Reparem, isto aqui representa toda uma unidade. E dividimos esta unidade em duas partes, em metades, em meios. Então, 1 meio é representado aqui por uma destas partes, por metade da unidade. Por outro lado, 1 terço, nós podemos representar como 1 terço da unidade. Ou seja, se todo este retângulo aqui representar unidade, nós dividimos em 3 partes e 1 terço representa 1 destas partes. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos subtrair a esta área aqui a verde, queremos subtrair esta área aqui a roxo. E queremos saber a que é que isso é igual. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Já agora dou-vos uma sugestão. Vai ser útil transformar estas duas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. com o denominador comum. Tentem vocês! Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, nós queremos fazer 1 meio menos 1 terço. O truque para fazer esta conta aqui vai ser transformar estas duas frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Nós dizemos que tenham um denominador comum. E, normalmente, o que nós fazemos para ter no denominador o menor valor possível é considerar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Qual é que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Bom, aqui neste caso é 6. É simplesmente 2 vezes 3. Então, nós vamos considerar um denominador 6. E vamos transformar 1 meio numa outra fração. Eu vou escrever aqui 1 meio. E agora vou pensar, eu queria ter no denominador um 6. Então, eu vou multiplicar o denominador por 3. 2 vezes 3 é 6. Claro, para não alterar a fração, eu vou ter de multiplicar também o numerador para ficar com uma fração equivalente. E podemos visualizar isto também com um esquema. Também aqui com este diagrama. Reparem, eu agora tenho aqui a mesma unidade que tinha antes, mas agora partimos em 6 partes iguais. Isto porquê? Porque agora temos aqui no denominador 2 vezes 3, ou seja, 6. Então, a esta parte aqui, a esta metade, a este 1 meio, vai corresponder a esta parte, que agora ficou dividida em 3 partes, porque nós temos agora aqui 3 sextos. E podemos escrever aqui 3 sextos. 3 sextos é uma fração equivalente a 1 meio. Representam a mesma parte da unidade, neste caso, metade. E podemos fazer exatamente o mesmo com 1 terço. Reparem, 1 terço é a mesma coisa que 1 terço. Eu agora vou querer reescrever esta fração com um 6 no denominador e, portanto, eu multiplico o denominador por 2. Também tenho de multiplicar o numerador para não alterar a fração, para ficar com uma fração equivalente. Reparem que fiquei com 2 sextos. E também podemos visualizar isto com um diagrama. Reparem, esta minha unidade, que era o mesmo que esta unidade, que aqui estava dividida em 3 partes, agora aqui está dividida em 6 partes. Esta parte aqui, que é 1 terço, agora aqui corresponde a duas destas partes, a 2 sextos, que é a mesma coisa que dizer que 1 terço corresponde, é uma fração equivalente a 2 sextos. A 2 sextos. Então, fazer 1 meio menos 1 terço é a mesma coisa que fazer 3 sextos menos 2 sextos. E agora aqui já é muito mais claro qual é que vai ser o resultado, porque eu tenho 3 de algo e estou a subtrair 2 desse mesmo algo. Esse algo é 1 sexto. Então, se eu tenho 3 de algo menos 2 desse mesmo algo, então eu vou ficar com 1 desse mesmo algo. Vou ficar com 1 sexto. E também podemos visualizar isto no diagrama. Reparem que tem a mesma unidade. Nós tínhamos 3 sextos, 3 destas partes, e subtraímos 2 delas, subtraímos 2 sextos. Ficamos com 1 das partes. Ficamos com 1 sexto.